Chegamos aqui no aeroporto, olha o look dela hoje, toda camuflada Primeira foto da viajante, lá vai ela Oi galera Quanto é que está? R$ 600,59 Azul pelo aeroporto, 47,07 Vamos lá Quem sabe que você não tem 60 vezes a lado sempre Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Chegamos na terra do Uai A terra do pão de queijo Aqui Vamos lá Loja de queijo Sininas O porto aqui é grande Tem até carrinho de transporte, olha Olha que legal Tem uma projeção aqui, olha No piso Que o céu embarque Aí quando não tem nada, olha Tem um joguinho da amarelinha ali, olha Não precisa entrar que nem um bingo, olha Tem que esperar seu número ser chamado ali Aí se tiver verdinha ali, olha Você pode embarcar, seu número Olha Olha o nosso número de 25 correntes E esse sol maravilhoso Mais uma ponte aérea com destino final, Vitória Olha o aviãozinho Chegamos O vento da pé Pegamos a maestria do santo Desivar Pegamos a maestria do santo Pegar a maestria Ai que bacana Ai que bacana Lançando aqui na ponte Ali é o cobre Música Depois de cinco hulgas cancelar, porque o carfamento era terrível Achamos o local Vamos ficar, cadê ela? Edifício Praia Dourada Esse foi difícil, é difícil Difícil de achar Ai meu Deus Música Do lado aqui tem um Burger King E do lado de cá Tem um Bobs E atravessando ali, Jóia Praia Chegamos Essa é a nossa casinha Nossa semana Olha ai Tem fogão Tem porta que vai bater, não deixa bater Tem Tem wi-fi, cadê a senha Aqui a parte do quarto Tem que ver Tem que ver Bota no Palmeiras Tá aqui gritando O que que é? Meu Deus Ali admirando aqui a Guarandinha As cadeirinhas O que que tem mais coisa A imensidão de água A lua maravilhosa Nossa, que espetáculo hein Aqui o resto da cidade A cidade Aqui o turco no banheiro A cozinha é bem preparada O que que é? Tem rede Tem rede? Tem uma baranga A gente só faz igual O do apartamento que a gente tem Ah não Já tá aí hein O prédio aqui do lado Tem um mercadinho Muito legal né Só que já fechou Tem isso uma hora Mas aí a moça deixou a gente entrar São vinte e um e vinte agora Ó Trata aí o mercado Casa É lá Muito legal Tachinho no box Esse aqui eu vou levar Porque é uma beijo corteia Tem que fazer amizade né Você que você ta rindo Você ta rindo Eu ai eu desci com um monte de gente Ai eu cheguei aqui e vi essa placa assim E disse O mundo se assustou Aí a outra ta rindo O rindo pra tomar um boizinho, ó. Uhul! Castanheira, ave padrão daqui. Tem as guiaquinhas da praia aqui. Hummm! Aqui ó, o chãozinho tudo arrumadinho, bonitinho. Praia de Itacoã. Itacoã é coisa íntia. Aquele momento pé na areia. Hã? Momento pé na areia, né meu bem? Felicidade. Aqui a praia, o tempo tá assim de veneno. A hora abre o sol, a hora fecha. Não chovendo, tá bom. Ó a vintona aí, ó. A intenção é a gente ir até lá na ponta, onde tem o farol. É foto? É vídeo. Ah, é vídeo? Desculpa, gente. Eita, o sol agora veio, hein meu bem? Vídeo, vídeo, vídeo. Aqui é a área dos pescadores preguiçosos, ó. Solto, deixa a vara aí. Vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. Quer dizer que você me enganou. Aquele trem lá é um navio. Um navio, não. Não tem nada no farol, não. Muito obrigado. Tem que caminhar mais ainda. O pessoal tá pegando ali esse lezinho. Vamos conferir. Ó, seminha natural. Coxinha, já escorreguei aqui. Ah, é? Olha que a colega pegou aqui, ó. Caranguejo, já. Depois vocês colocam aqui. Novo, é? Novo, é? A praia é muito bonita, é mesmo? Olha lá, vai no banheiro. A felicidade dela é essa aí, ó. O cara morrendo de rir aqui, que ele falou assim, temos o melhor isca de peixe da cidade. Eu falei, mas você vende minhoca. Olha lá, tá rindo aqui, ó. Das minhocas lá. O que que foi? Fala aí pro pessoal que você tá rindo da minhoca. É difícil ter uma pessoa com uma autoestima igualzinho o senhor. Ah, mas não tem não. Aqui na praia só tem gente mal-humorada. Sério mesmo? Eu dou duzentos bom-dia pra três pessoas me responder. Que que é isso? Tá vendo, gente? Vamos dar bom-dia pras pessoas. Meu bem. Oi. No meu império, você é a rainha. Ai, quem gostar? Tá gostando, hein. O que que foi que você achou? Ó, eu achava aqui no Espírito Santo, depois que eu vim do Rio. Eu era doido, mas você é mais doido do que eu. Obrigado. Olha só isso, galerinha. Almoção de hoje. Não contava com a minha astúcia. Ó, o colega aqui, ó. Veio pedir o que sobrou aqui, mas sobrou muito, né? Tá comendo ali. Vamos fazer o bem, galera. Futebolzinho de praia. Muito bom, né? Muito bom. Aí, ó. Tem banheirinho público. Massagem tântrica, gente. Que sexy. Aí, João, Mariano, motorhome, ó. Aí, para nos lugares e vai vendendo as coisinhas. Que nem vocês querem fazer. Olha só o tamanho dessa varana. Vai fazer festa aqui, ó. Agora, os parquinhos infantis são um charme, hein? Dante, Dante. Vai chegar a sua hora. Aqui já tem os barquinhos. Acho que vende os pescados aqui na hora de manhã. E aqui não chama salvar vidas. Aqui chama guarda vidas. Para caminhada ali para as pedras. E do lado de cá, temos um portão. A pedra da sereia. A pedra da sereia. A pedra da sereia. A pedra da sereia. Olha como é linda pela velha. Olha como é linda pela velha. Olha como é linda pela velha. Bem linda, linda, linda. Chegamos aqui no Farol. Farol Santa Luzia. Vamos ver se vai dar para entrar. Olha aí que legal. O que você está vendo aí? Vamos acompanhar aqui. Aqui tem vários estilos de nós. E eu gostei desse aqui que é o Nó do Amor. Eita, agora eu te prendi, hein? Olha só que farolzão, hein? Paradinha para foto. Farol das estrelas. O canhão. O canhão. O corda que ele está aqui em um dia adiante. E aqui nós temos um cabecinho. Tem um pier. Eu estou vendo aqui. Nossa senhora. Tem que ter dentro. Tem que ter dentro. O que? O que? Eita, o primeiro aqui é o Dental. Olha o que eu achei aqui, essa menina. Marinheiros, todo mundo para a esquerda, PT, todo mundo para a direita, Bolsonaro, vai para trás, seus homens. Olha o certo, meu bem! Aí! Quem é, meu bem? Uma azeira direita! Posso para o que era de chegada aí? Vamos ver os pontos deles. E esse aqui é o Mal da Corpa, viu gente? Nossa, que são! Olha o leite do farol, parece a linha do óculos. Esse aqui é o famoso, né? Olha o leite do farol, parece a linha do óculos. Olha o leite do farol, parece a linha do óculos. Esse aqui é o leite do leite do óculos. Olha o leite do óculos. Olha o leite do óculos. Agora a feirinha de artesanato. Vai levar essa? Rima de geladeira? Ah, é? Você sempre desiste dessas coisas de rima de geladeira. E aí, Mariana? Ele começou a fazer. R$100,00, Mariana. E as motocas já vão embora. Uhuu! Vamos ver. O que é agora, meu velho? Ah, não estou acreditando não. O macaquinho aqui. O macaquinho ali. O macaquinho ali. Rup! 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 Obrigado! Olha lá, pulou, ó! Rup! Olha só que ele. Olha só que ele. Olha o choque doido. Acho que tem uma entrada aqui para a Praia Secreta. Eu não vou entrar nesse trem, né? Porque a praia continua secreta para mim. Olha os meninos. Hã? Olha só essa ali, gente. Olha aqui a Praia ali, ó. Secreta. Gente, ali é o Morro da Bele Clara que tomou um sol. Não pode mais falar. Morro do Moreno. Hora de tomar um cafezinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá rindo de que, meu bem? Não. Não vale nada. Olha a mulher. Tava vendo ali o preço do rosto. 100 reais por pessoa. Aí chegou a mulher e falou assim. Ela chegou? Chegou. Acho que ela chegou. Acho que ela chegou. Lá vai ela, turistar, tirar foto. Que coração. Ah, eu posso. O que é isso? O que é que é isso? Cansamos, mas estamos aqui no Mercadinho. Olha a gente tem custação de estupros exóticos. Olha esse aqui. Casa da ré. Aqui do lado. Oi? O que é esse tanto de gente aqui reunido para tirar foto? É famoso esse cara aqui? Não, isso é famoso, né? Está lotado aqui. O que é isso aqui? É a academia, inaugurou o espaço. O que é isso? E aqui só de curioso mesmo. Teve show aqui. O pessoal está desmontando tudo. Então foi a inauguração dessa academia. Chegando em casa, graças a Deus. Um, dois, três. Toma um pulo aqui no shopping do lado. Agora sim, o shopping é grande. O seguidor disse que está tendo uma festinha aqui no estacionamento. Aí a gente veio para curtir a festa. Mas por enquanto vamos passear no shopping. Aí João Mariana. O Dante vai gostar dessa Kombi, hein? Olha a soberteria de Porto Seguro aqui. Lembrou muito Brasília no Parque Shopping. Que massa, o parquinho aqui é todo no LED, hein? Olha a nossa aí, ó. Olha, esse aí está em conta, hein? Olha o Fusquinha. Chegamos aí, ó. E tem aqui o Santo Antônio, ó. E tem aqui o Santo Antônio, ó. E tem aqui o Santo Antônio, ó. E tem aqui o Santo Antônio. Música 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 Levantamos agora, vamos ali almoçar logo Hoje foi tarde Ela vai experimentar um gelazinho Música O que você vai querer meu bem? Esse aqui é o prédio que a gente está ficando Agora estamos caminhando aqui pelo calçadão Depois do almoço né meu bem Música O marzinho hoje está agitado Hoje está que está Praia Um hotel Nunca tinha visto do lado da praia Música 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 Olha o que que ele vai Música Música Felicidade da criança Música Música Olha como é chique o prédio Música Bonito né Música 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 Chegamos 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 aqui ó Com o vento da Penha Lendo a poça pra fora Uma entrada ao parque Se quiser uma transporte Aí os valores Porque a Bela gosta de caminhar. Olha, meu bem. Porque vai de transporte é na van. A Bela da Penitença. Vai aqui ou vai nesse caminhão? Qual, senhor? A voz caiu, sei lá, se é um pouco. Bem aqui. A pessoa passava na cabeça de um. Não, é um abacate. Um abacate. Mas matava um, gente. Veio lá de cima. Um painel aqui. A frase que ela gosta é... São Francisco. Nossa Senhora. Nossa Senhora da Penha. E o do lado da lanchonete. Aí do lado da lanchonete. Temos a ponte. Não dá pra subir tranquilo. Eu consegui. A ponte que interliga a Vila Velha. A Vitória. Ali embaixo tem um forte. Tchau, tchau, tchau. 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 do lado aqui é o cemitério do freio, do lado de cá temos o mirate, que é a parte do corte, pessoal reunido ali, essa bandeira aqui ficou legal da bandeira temos essa moça linda maravilhosa que eu amo demais e aqui virou, 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 olha lá, convento da penha, tem convento e sem vento, você pode escolher e aqui nessa estação celebra a missa, olha lá a imagem oficial, esse rapaz não, é tem mais de cima, vamos agora de pertinho, subiu da esquerda, subiu da direita, o pessoal já veio, a famosa, a imagem apareceu aqui, é a rocinha, o Roker, ai gente vai pro céu, é só subindo mesmo, vamos subindo, nunca tem um negócio de descer, se foda... vai subindo, olha, salão dos milagres, exposição, ai ta puxa, ai meu Deus, até a subida não para não, até a subida não para, vamos dar uma pausa pra bater a escala gente, ufa, uma cidade, uma boa necessidade, que linda, transporte de engarrafamento maravilhoso, um mar, vem ali a fábrica da garota, olha, aqui a amarela, a gente estava com o prédio, a gente estava com a distância, o vento está forte, vamos, agora vamos entrar, tem uns pás aqui, não é isso, foi isso ai, falta uma iluminação assim, do lado de casa, havia saca, ela já parou para dar uma olhada aqui, olha só essa irmã, e aí o 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